Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder no seu lençol Veja seus lábios de hortelã Minha velã fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, 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 vem Vem voar, voar Voa, 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 vem Vem voar, voar Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder no seu lençol Veja seus lábios de hortelã Minha velã fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, 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 vem Vem voar, voar Voa, 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 vem Vem voar, voar Vem voar, voa, 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 voa Meu batu-figreiro Eu vou levar Meu batu-figreiro Vai me levar Meu batu-figreiro Eu vou levar Meu batu-figreiro Vai me levar Ele vai me levar Meu batu-figreiro Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder do seu lençol Veja seus lábios de hortelã Minha velã, fruta tão rara Meu arco-íris, teu farol Já vem raiando a madrugada Voa, 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 vem Vem voar, voar Voa, 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 vem Vem voar, voar Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder do seu lençol Veja seus lábios de hortelã